Olá, nesse vídeo eu quero apresentar a você uma nova funcionalidade do nosso emissor de nota fiscal eletrônica. Foi implementada uma opção para update das versões disponíveis e também de versão beta, para que você possa testar e garantir que todos os seus clientes serão atualizados com segurança. Executando as configurações do sistema, você vai selecionar essa aba update. Aqui em versão atual do aplicativo, vai mostrar a versão na qual está o seu aplicativo emissor de NFE, nesse caso 3.3.3.2. Aqui na versão disponível, vai mostrar caso tenha alguma atualização disponível, sendo ela uma versão já liberada, descrevendo as suas alterações. Aqui em versão beta disponível, é uma atualização lançada, mas não liberada, e ela ainda consta somente para testes. Clicando nesse botão, vai trazer uma breve informação do que foi alterado também. No caso de estar selecionado aqui atualizar sem questionar, sempre que possuir uma versão disponível no update, o sistema vai atualizar automaticamente. Com a opção não atualizar automaticamente, será necessário clicar na opção update, versão disponível, para que seu sistema atualize para a última versão. Eu vou clicar nele aqui agora, para realizar o update dessa versão que está disponível ali. Você pode ver que já iniciou o processo de download. E agora que já concluiu a atualização, eu vou executar novamente as configurações do sistema. Aqui na aba update, você pode ver que a versão atual do seu aplicativo já foi alterada. Seu aplicativo está utilizando a versão mais atual. Agora, vou realizar o update da versão beta, clicando nesse botão aqui. Ele já iniciou o download também. E já foi concluído. Agora, executando a configuração, Você pode ver que a sua versão está na mais atual. Seu aplicativo está atualizado tanto na versão disponível, quanto na versão beta. Então, recapitulando, nesse vídeo eu expliquei para você, parceiro, sobre a nossa nova funcionalidade no emissor NS-NFE, onde você pode escolher quando realizar o update do sistema, podendo utilizar o mesmo em teste, para se certificar que não ocorrerão problemas nas atualizações. Qualquer dúvida que tenha restado, nossa equipe do suporte estará à disposição para lhe auxiliar. Um abraço, até logo!